Fala, rapaziada do meu canal, como vocês estão, tropa? Tudo suave com vocês? Um bom dia, boa tarde, boa noite pra todos vocês, tá ligado? Qual é, rapaziada? Vocês estão bem naquele naipão, naquele jeitão? Muda nada, chofé! Então, rapaziada, tô vendo que o pessoal aí que tá inscrito no meu canal aí, e o pessoal que é novo no canal, seja bem-vindo aí as pessoas novas e os que já são da antiga e inscritos no meu canal. Muito obrigada aí, eu deixei vocês na mão aí, ficando cinco meses sem gravar vídeo, tá ligado? Aí eu voltei hoje, tá ligado? Eu vou trazer esse vídeo aqui pra explicar a vocês o porquê que eu tinha que parar de gravar vídeo, tá ligado? Meu nome é Ornelas, meu nome antigamente no canal era Ornelas TV, tá ligado? Já foi vários tipos. E esses tempos atrás eu decidi mudar pra Paizão TV, agora pra frente o meu nome do meu canal vai ser Paizão TV, entendeu? E agora eu vou explicar pra vocês porquê eu parei de gravar vídeo pro canal, tá ligado? Então, rapaziada, naquela época eu tinha um editor chamado João, que agora ele tem até canal que chama Nike, o canal dele vai estar até na descrição, tá ligado? Pra aquele tempo lá, eu tipo assim, eu era focada em gravar vídeo e tal, ele era meu editor, ele edita pra caralho, tá ligado? Muito bom. E tipo, ele era meu editor fixo, tá ligado? Eu gravava os vídeos, ele ia lá, editava e me mandava. A gente se conheceu no GTRP, tá ligado? Ah, depois aí foi mal aí que eu esqueci de falar. Quem tá jogando na tela de vocês aí não sou eu, tá? É o Smith, o cara que eu sou fã, que eu sou inscrito no canal dele, que eu já conheci ele já tem um tempinho, tá ligado? No mundo competitivo aí no YouTube. Aí voltando ao assunto aqui do vídeo. Aí tipo assim, ele era meu editor, tá ligado? Ele editou vários vídeos meus, editava vídeo Instagram e tal. Só que de uma hora pra outra, eu mandei um vídeo pra ele editar, certo? Ele foi lá e falou, tá bom, vou editar, mano. Eu falei, já é então, mano, valeu. Aí eu fui trabalhar com meu pai, era de madrugada. Aí, quando eu cheguei do trabalho, foi mal, é que o seu aluço era umas sete horas da noite, tá ligado? Aí, eu fui lá e falei, já acabou de editar aí, mano. Ele falou, pô, mano, não deu pra editar não, tá ligado? Eu falei, por quê, mano? Ah, mano, não quero ser mais seu editor não, tá ligado? Aí você deve estar pensando, ah, porque você não pagava, mas eu ia pagar, troca. Eu tava pagando, tá ligado? Era 50 reais, caro pra caralho. Só que o moleque editava bem, e era um dinheiro, tipo assim, era pouco. Sim, só que, tipo assim, não tinha muita condição de pagar, tá ligado? E, tipo assim, pra eu não pagar menos e valorizar pelo menos um bocadinho o trabalho dele, eu paguei 50. Só que aí, tipo, eu falei, pô, mano, já que você não quer mais editar mais meus vídeos, pra não me deixar na mão e deixar o canal na mão, tem como você editar esse meu último vídeo, tá ligado? Ele foi lá e falou, pô, mano, vou tentar aqui de novo. Aí, no outro dia, na minha morada, acho que umas 8h30, nós tínhamos jogando GTR, e eu falei, Jão, já acabou de editar ele. Pô, mano, não consegui editar não, tá ligado? Eu falei, mas pô, você vai me deixar na mão aí, velho? Meu canal vai ficar na mão, sem vídeo e tal. Aí ele foi e falou, ah, mano, infelizmente vai ter que deixar na mão. Eu falei, por que você não quer mais virar meu editor aí? Ah, mano, porque meu celular tá com pouca bateria, essa outra bateria, não, tá com pouca memória, e eu tô querendo focar mais no meu canal. Eu falei, já, irmã, de boa, só que, tipo assim, agora lascou pro meu canal. Eu falei, agora eu vou tentar, desliguei o PC na hora, falei, valeu, Jão, vou tentar fazer uns negócios aqui, desliguei o PC na hora, falei, vou tentar procurar um lugar bom pra me editar, tá ligado? Tentei no computador, pra quem não sabe, eu tenho um computador ruimzinho aqui, que eu jogo GTA e tal, não consegui. Tentei procurar no celular, não consegui. Falei, agora fodeu, né? Vou ter que dar uma parada no canal. Avisei no meu Instagram, porque o meu canal, porque o meu canal parou, porque eu tava sem editor e tal. Aí, desse tempo pra cá, eu fui e falei, ah, mano, vou parar de gravar vídeo, vou ficar só estudando, trabalhando com meu pai, jogando GTRP e tal. Não vou reingressar nessa porra. Aí tá. Esses dias pra cá, foi semana passada, eu falei, ah, mano, acho que eu vou voltar, voltar a vir, acho que eu vou voltar a jogar, caralho, gago demais. Acho que eu vou voltar a postar vídeo pro meu canal, tá ligado? Aí, e tal, a gente foi, ficou conversando lá, eu fico conversando com meu pai, tá ligado? Falei, pai, você acha que eu volto pra gravar vídeo? Ele falou, se é o que você gosta, volta, tá ligado? Eu falei, então tá. Aí, eu fiquei essa semana toda, caramba, tô muito gado. Fiquei, fiquei, ah, nossa. Eu fiquei a semana toda vendo vídeo de como editar no Kinemaster, tá ligado? Aí, eu tô aprendendo a fazer capa de vídeo, fundo de vídeo, como editar vídeo, as treta, tudo. Não liga pra esse vídeo aqui, que eu não vou editar ele muito, não. É só pra explicar, só mais nos próximos vídeos aí, eu vou editar, tá ligado? Aí, eu voltei a gravar com meu canal e tal. Arrumei meu Instagram, arrumei o canal, ficou tudo bonitinho e tal. Agora, o meu canal chama Paizão TV. Aí, tal. Eu fui e falei, então tá, então, vou voltar. Primeiro, eu vou gravar um vídeo explicando por que meu canal parou. E depois, eu vou gravando vídeo de highlight, outros jogos, partida ranqueada, um monte de coisa. Contra Squad, ranquei e tal. Aí, nisso, eu fui e falei, então tá, vambora. Aí, ontem, eu fiquei o dia todo gravando highlight, tá ligado? Eu tô com muito highlight aqui, acho que eu tô com uns 2 minutos de highlight de treinamento e 1 minuto de CS. Aí, o de treinamento eu vou usar, vou fazer um highlight full treinamento só, tá ligado? Depois, eu vou mudando de campo, x-treino, treta tudo, tá ligado? Aí, eu voltei. Agora, eu tô trazendo esse vídeo. Hoje é domingo. E eu vou trazer o outro vídeo. Vai ser terça-feira. Terça-feira. Que vai ser de highlight. Terça ou amanhã mesmo, tá ligado? Aí, eu trago pra vocês. Aí, meu canal deve voltar, tá ligado? Comigo editando. Não vai ser vídeo todo dia. Não vai ser vídeo, tipo assim, um dia sim, um dia não. Dependendo, vai ser uns 2 a 3 vídeos por semana. Tipo assim, postar um vídeo segunda, outro quinta e outro domingo, mais ou menos assim. Ou na outra segunda. Só pro meu canal não ficar sem vídeo. Vou tentar arrumar um celular melhor pra mim gravar. Aí, nisso que eu arrumar um celular melhor pra mim gravar, eu vou começar a trazer vídeo todo dia. Tipo, ranqueada, acelerada tudo. Que meu celular trava demais. Que é o A10, trava demais. E mais pro meio do ano, eu vou ganhar um computador novo, certo? Nisso que eu ganhar um computador novo, eu vou trazer. Lives de GTA, um monte de vídeo, tá ligado? Aí sim, meu canal vai ficar top. Aí, eu só vim trazer esse vídeo pra me explicar, tá ligado? E por que meu canal ficou... Desculpa, por que eu ter deixado vocês na mão e meu canal ficou 5 meses. 5 meses sem trazer vídeo, tá ligado? Mas, é foda, velho. Eu não sabia de tal e tal. Agora eu tô aprendendo, tá ligado? Esse é o contexto de eu não ter trazido vídeo pra vocês. Mas agora eu vou reingressar nessa porra. E nós vai vir em peso nessa season. Paizão TV tá on, hein, tropinha? Naquele naipão, naquele jeitão. Muda nada, chofer. Mas é isso, tropa. O vídeo vai ficando por aqui. E muito obrigado quem chegou até o final aqui. Sabendo o motivo de eu não ter trazido o vídeo. Quem puder ter deixado o like, se inscrever no canal. Compartilhado pro companheiro aí, pros seus amigos, pra família. Vai me ajudar muito, tá ligado? Tô na meta de bater 150 inscritos, hein? Tô com 140 ou 139, tá ligado? Muito obrigado mesmo, tropa. E esse é o vídeo. Até terça-feira no próximo vídeo. Tamo junto é nóis, tropinha. Paizão TV tá on, naquele naipão. Naquele jeitão. Muda nada, hein, chofer. Falou, tropinha.